Que lindo, tá entortando aqui, tá arrumado, Thiago, tá arrumado, Thiago, tá arrumado. Vou pegar agora, Thiago. Ai, Thiago, segura de novo, pega aqui. Tá aqui a bola, ó a bola. Aqui, ó, solta a princesa que ela brinca, vai lá brincar com a princesa. Vai, Thiago. Ó a princesa, ó.